Bom dia, quero saudar a todos com a paz do Senhor, quero nesta manhã compartilhar uma palavra de Deus que fica no livro de Ezequiel, número 2, a partir do versículo primeiro. E o título da leitura fala da vocação de Ezequiel, visão do rolo de livro. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouviu quem me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duros e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarsas e espinhos para contigo. E tu habitas com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, que sejas rebelde, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Uma palavra que fala sobre a vocação de Ezequiel. Uma visão do rolo de livro. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé. Que eu entendo com esta palavra nesta manhã. E disse-me, quem disse-me? Aqui está falando que, e disse-me. Este que vos fala e disse-me, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, falando com Ezequiel. E ele diz assim para Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Nesta situação, Deus manda Ezequiel ficar de pé, se colocar de pé, porque falarei contigo. E Ezequiel, falando desta visão, ele diz, então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo. E me pôs em pé e ouviu o que falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele, eles e seus pais prevaricaram contra mim este mesmo dia. É uma palavra onde o Senhor fala com o Seu servo Ezequiel. Onde o Senhor entrega para Ezequiel um rolo. Um ministério, uma incumbência. E o Senhor fala para ele, se colocar de pé. Quão grande era esta responsabilidade. Ele não podia estar deitado. Não podia estar sentado. Eu entendo que Deus o estava, o estava o revestindo como um soldado. E quando se trata, e se tratando de pessoas rebeldes, como estava a casa de Israel, o Senhor precisava de Ezequiel, que Ezequiel estivesse de pé. Trazendo para os nossos dias de hoje, nós vivemos num mundo hoje tão terrível. Tão tenebroso, onde a apostasia, no meio do povo de Deus, tão falada aqui na Bíblia, se tornou, nesses últimos tempos, uma coisa assim normal. É fato o que eu vou falar, mas o que acontecia há 10, 15 anos atrás, na igreja hoje, até a liturgia, a forma de cultuar a Deus hoje, tem sido buscada por muitos líderes religiosos. Tem sido buscada de uma forma a agradar o povo, a buscar para o povo satisfação. Quando, na realidade, nós vamos à casa de Deus, buscamos a Deus, porque reconhecemos que Ele é soberano e que nós, como seres humanos, limitados que somos, necessitamos desse Deus, mas hoje em dia, as pessoas buscam a Deus, como se invertesse a situação, como se Deus é quem precisasse da adoração do homem. Então, eu creio que aquele povo de Israel, eles se rebelaram, aqui diz, próprio Deus fala, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes. rebeldes, eu não procurei esse significado no dicionário, mas eu acredito no meu dicionário próprio, comum, da irmã Solange, que rebelde é uma coisa dura, uma coisa grossa, uma coisa que, tipo, que, tipo, que, que contesta, uma contestação, isso é uma rebeldia. Então, Deus estava falando para Ezequiel, que Ele estava enviando Ele aos filhos de Israel. Quem eram os filhos de Israel? Os filhos da promessa, a nação escolhida, e essa nação, é, é, se rebelava contra Deus. E quantos hoje, escolhido, lavado e remido no sangue do Senhor, se rebelia no seio da igreja, contra o seu irmão, contra o seu pastor, contra o próprio Deus. Deus, porque há muita gente que acha que está servindo a Deus, mas, ao mesmo tempo, Ele é um rebelde na casa do Senhor. Ele não respeita o seu pastor, Ele não honra o seu pastor, Ele não ama o seu irmão, Ele vive por conta própria. Então, esse povo é nação rebelde. Os filhos, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblantes duro. São de semblantes duro. Quando uma pessoa se rebelia contra Deus, ele se torna um semblante duro. Porque o propósito de Satanás, em colocar esse semblante duro na pessoa, é uma forma dele se proteger contra Deus. Olha que coisa terrível. Ele se torna duro, tipo uma rocha impenetrável, para as coisas de Deus. Mas Deus fala aqui para Ezequiel, que eles são de semblantes duro, obstinados de coração, mas, mesmo assim, Deus está enviando Ezequiel para eles. assim também é na tua vida, meu amado, minha amada. Na minha vida, Deus nos enviou aqui na Terra, para uma nação de semblante duro, obstinado de coração. E eu te envio a eles e dirá, assim diz o Senhor. E tu, ó Filho do Homem, não as temas. E às vezes nós temos temido, né? Nós temos nos preocupado, nós temos nos preocupado, porque a pessoa é fechada, a pessoa às vezes é tão, tem aquele rosto assim, aquele semblante tão duro, que muitas vezes a gente passamos por aquela pessoa, sabemos do sofrimento dela, vemos aquela situação toda, mas o semblante dele é tão duro que nos traz temor. Queremos às vezes falar, Jesus te ama. Olha, Deus tem uma palavra para você. E não temos coragem de chegar até essa pessoa. E o Senhor fala nesta manhã aqui, que eles, e eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que há no meio, que houve no meio deles um profeta. Deus tem falado muito comigo nesta palavra, porque Deus me conhece. essa palavra, ela vem direto, direto, meu, meu mais íntimo e profundo do meu ser. Eu tenho pedido muito para Deus me dar autoridade, me dar ousadia, me dar coragem para me ser verdadeira, que muitas das vezes não somos verdadeiros. a maioria das vezes somos coniventes com as situações, porque tememos, tememos o homem, tememos o semblante obstinado, duro. E não é diferente comigo. Mas o Senhor fala para mim e para você nesta manhã, filho do homem, filha do homem, não temas, nem temas as suas palavras. Às vezes aquela pessoa vem com palavras tão duras para nos ofuscar, para nos fazer parar. Mas o Senhor fala, não temas, ainda que sejam sarsas, espinhos, para contigo, e tu habitas com escorpiões, não temas. As suas palavras nem te assustes com seus rostos, porque são casas rebeldes. Engraçado que Deus, mesmo sabendo que eles são casas rebeldes, que eles têm o semblante obstinado e duro, a minha obrigação diante à luz dessa palavra é que eu fale, mesmo que eles não ouçam, que eu fale para que eles vejam que no meio deles Deus falou. E o 7 diz, mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Abra a tua boca nessa manhã, come o que o Senhor está me dando para mim e para você, não seja rebelde como a casa rebelde, às vezes nós vemos os defeitos do nosso irmão, mas não vemos o nosso, agimos como casa rebelde, porque muitas vezes rejeitamos a palavra de Deus. Eu já vi muita gente dizer, tu viu aquela pregação, era toda para a irmã fulana, se ela estivesse no culto hoje, Deus tinha falado terrível, mentira, era com você que Deus estava falando. não seja rebelde, olha aqui o oito, tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca, abre e come o que eu te dou. então vi e eis que uma mão se estendia para mim e eis que nela estava um rolo de livro e estendeu diante de mim e ele estava escrito por dentro e por fora e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e eis que Deus abençoe a tua vida nesta manhã que o Espírito de Deus venha falar ao meu teu coração e eu quero deixar aqui para você um testemunho pequenininho você não vê essas pregações minha que está aí no Youtube tem várias as minhas pregações estão vindo para a minha vida de uma forma tremenda Deus tem aberto os meus olhos através da minha boca e muita palavra que o Senhor me deu para me proferir fazer gravações no Youtube hoje eu tenho vivido ela na minha vida porque o Senhor é fiel o que Deus está fazendo hoje tu não sabe agora mas tu saberás depois que Deus te abençoe que você não seja rebelde e que você abra tua boca e coma deste rolo nesta manhã em nome de Jesus Amém Deus te Deus te